Abertano, qual a sua análise do jogo de hoje, essa derrota em casa com o gol no último minuto? Eu creio que a gente jogou muito bem, os dois, primeiro e segundo tempo, demos uma vacilada nos dois finais de cada tempo, mas creio que a gente está evoluindo a cada jogo e a gente segue em busca do nosso objetivo. Qual a importância desse gol para você, primeiro gol para a camisa do São Caetano? Cara, muito feliz, eu dei duas cabeçadas no jogo passado também, estava precisando de um gol também para ficar mais leve. Qual a análise que você faz nessa partida de hoje, uma derrota em casa no último minuto? Boa noite, é triste, né, perder um jogo como esse, um jogo que a gente estava vendo bem, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, falta um pouco de concentração no final das duas etapas, mas é notável a evolução constante do nosso grupo e eu acredito muito no nosso grupo, acredito que a gente vai sair dessa situação e a bola para frente, concentrar, focar e ir para o próximo jogo. Paulinho, no primeiro tempo houve um lance que o árbitro precisou ir até o par, na sua opinião foi o pênalti em cima do bolo? É, o pênalti foi claro, porque são situações que são recorrências, né, numa situação dessa, o braço dele não é o braço de apoio, é o braço que aumentou a defesa do corpo dele, a sequência da bola poderia ser uma sequência, numa situação real de gol, e eu acho que foi uma falha o arbitragem nesse sentido, eu não sou muito para comentar, mas nós vemos nossas recorrências, né, e eu acho que a gente poderia ali ter tido o pênalti marcado e sair na frente antes da pedra, porque é o nosso primeiro gol, né, o nosso gol no jogo, aliás. Foi um jogo de entrega e intensidade, com um castigo no final que não merecia. O time sofreu contra a golpes da ponte, como tentaram evitar? É, nós trabalhamos buscando o jogo, né, por mais que, como nós trabalhamos a transição muito rápido, né, do bloco baixo, intermediário e último bloco, a gente ficou bastante ofensivo. E por mais que ali você dando instruções, 32, 33, 34, 35, segurando, o time foi com muito ímpio, com muita fome ao jogo e não tem como você segurar isso, mas as informações sempre foram passadas, e eu não acho isso um erro, aliás, eu acho que é algo que a gente apresentou de bom, né, com outro time, a garra, a determinação, mas é um erro, que a gente já sabia que a ponte iria trabalhar na transição, né, já tinha alcançado o resultado do empate, eles sabiam que a gente precisava de uma vitória, a gente foi buscar isso e eu não consigo segurar isso muito, porque em algum momento do jogo, os jogadores querem isso, eles demonstraram, é uma pena, foi realmente uma fatalidade. Paulinho, é nitido que o time melhorou em suas mãos, porém, vemos uma equipe ainda cometendo erros de posicionamento e jogando aberto contra uma equipe superior, como a ponte. Que detalhes você acha que precisa ser ajustado para encarar o Botafogo em busca da primeira vitória? Eu acho que jogar de gol para igual com a ponte não é uma virtude, é como eu falei anteriormente, nós tivemos um time que quis buscar o resultado todo o tempo, e por mais que você queira frear isso, como num momento chave do jogo, a gente tem um pouco mais de posse na habilidade para sair, tanto é que eu fiquei cobrando muito a última linha para a gente trabalhar um pouco mais, esperar encontrar um espaço maior, né, o Neto entrar numa situação mais privilegiada, assim, mas o time teve muita volume, partiu muito desde nesse sentido de querer buscar, e eu acho que você vê seu time querendo ganhar um jogo, e nós em todo tempo, até no último minuto, a gente buscou, e fruto, né, do momento, porque se a gente já tivesse uma vitória do Neto Nato, tivéssemos, talvez o jogo anterior lá, com o homem até o final, né, que é igualdade, a gente poderia ter feito uma vitória na Iniciência do Cabo, e hoje chega um jogo mais tranquilo. Mas não dá para a gente vir aqui e esquecer a ponte jogada, nós temos um time que consegue encarar, evidente que o resultado mostra uma outra, mostra, é muito frio, né, o placar do jogo, mas nós tivemos uma postura, e eu acho que essa tem que ser a atitude do São Caetano, menos que isso não dá. Para fechar, professor, temos duas baixas importantes, por cartão amarelo, terceiro amarelo, que é o Neto e o Naciel, o que fazer, como preparar esse time, perdendo essas duas peças? É, são peças importantíssimas, né, na construção do jogo, que a gente, como eu falei, trabalha muito a construção do jogo a partir da primeira linha nossa, e a linha média trabalhou bem, e essas funções do Naciel e do Neto, elas foram muito bem feitas, né, são jogadores que, são importantíssimos, não só para a questão da parte tática, de conjunto, com o outro, mas a parte tática individual deles, quando leva para o conjunto, é fantástico, assim como o Walter, assim como o Luiz, mas nós temos que buscar dentro de nós, eu acho que o Botafogo, hoje eu pensei, a gente pensou uma vitória, sim, porque ele vem com um confronto direto, podendo até avançar, mas é pensar um jogo, acho que a gente vai ter que pensar um jogo diferente, né. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.